O deputado federal André Vargas do PT do Paraná pediu ontem licença do mandato e da vice-presidência da Câmara por um período de 60 dias. Segundo uma nota encaminhada pela assessoria, a licença será para preservar antes de tudo a instituição da qual faz parte, a Câmara dos Deputados. Nesse período, Vargas também deve preparar sua defesa, diante do que a nota chama de massacre midiático que está sofrendo, fruto de vazamento ilegal de informações. O nome do deputado tem sido vinculado ao do doleiro Alberto Youssef, preso no mês passado, acusado de lavagem de dinheiro e outros crimes. As reportagens têm sido veiculadas pela imprensa nacional. Diálogos por telefone interceptados pela Polícia Federal indicariam que os dois seriam sócios em esquemas de desvio de dinheiro público. Mas ainda de acordo com a assessoria, André Vargas não é alvo de nenhuma investigação. A licença de 60 dias será sem remuneração. É, apesar das ligações com o doleiro, apesar das mensagens de conteúdo questionável, sim senhor, é questionável, judicialmente falando, é nítido que até agora não encontraram algo que fale, poxa, isso daqui coloca ele atrás das grades, por exemplo. É nítido que não encontraram, porque senão, amigo, já teriam feito. Polícia Federal não fica dormindo, não. Já teriam feito, já teriam divulgado. O que está acontecendo é a divulgação homeopática de informações, de fatos que desgastam o deputado André Vargas de uma tal forma que começou com um jatinho que era fácil de explicar, e daí vem outra coisa, e vem outra coisa, e vem outra coisa, e eu já te pergunto, e me pergunto também, será que é só isso ou será que tem mais alguma coisa? Então, o julgamento judicial, nitidamente, vai ficar, se tiver provas, porque às vezes, gente, ah, pegou dinheiro, pegou dinheiro, o que você fez? Ah, fiz isso, fiz aquilo. Tá, mas da onde vem esse dinheiro? Entendeu? Da onde vem esse dinheiro? Do que eles estão falando? Fez isso, fez aquilo o quê? Ah, tinha esquema de corrupção, mas com o quê? Então, isso daí, a falta desses, das respostas, não deixam, não o condenam judicialmente. Mas, da maneira como está sendo feita, a condenação já vem politicamente, tanto que ele já se licenciou, e fala-se em renúncia, para preservar o PT nas eleições, e vai vir chumbo grosso da oposição utilizando esse fato, principalmente nas eleições aqui do Paraná. Então, você pega um Roberto Riquião da vida, contra a Gleice, ele sendo candidato, caso o PMDB venha, você pega um Beto Richa da vida, não vão perdoar, isso daí vai jogar toda a foto tirada de André com o Gleice Hoffman, vai bombar na internet, vai ser aquele fervo. Então, o que faz? Pede renúncia. É, é uma das linhas, é uma das alternativas, mas daí já com a condenação política, público-política. São duas condenações, judicial e política. A política já está acontecendo, e eu acho que não termina por aí. Tem mais. A judicial, que é a legal, é a que a gente está esperando.